Adivinha quem voltou? I always come back. A presidência da república se colocou publicamente contra a adoção da política de isolamento social, defendendo o uso de uma estratégia chamada de isolamento vertical. Mesmo que nunca tenha apresentado claramente à sociedade um plano com relação a isso para seu emprego no país. Qual era a sua resposta em relação à adoção das políticas de distanciamento social? Senador, todas as recomendações as fiz com base na ciência. Vida. É bonita, é bonita e é bonita. E proteção. As fiz em público. As fiz em público. Em todas as minhas manifestações de orientação dos boletins. As fiz nos conselhos de ministro, as fiz diretamente ao presidente, as fiz diretamente a todos os secretários estaduais, todos os secretários municipais, a todos aqueles que de alguma maneira tinham no seu escopo que se manifestassem sobre o assunto. Foi um equívoco de sua parte na despedida do Ministério da Saúde em abril de 2020, onde a gente já tinha números preocupantes da pandemia. O senhor foi flagrado abraçando, cantando, sem máscara, aglomerando no interior do próprio Ministério da Saúde. E em novembro de 2020, com a situação mais delicada ainda que a nação vivia, o senhor estava jogando sinuca em ambiente de aglomeração, sem máscara, ao lado de pessoas sem máscara. Isso foi um erro ou isso é hipocrisia?